BBCast Agro apresenta Cenários Agro sendo cotado a US$ 15,8, queda de 5,7% em relação ao fechamento de junho. Para setembro de 2022, os contratos estão abaixo da cotação atual, sendo negociados a US$ 13,41 por bushel. O clima norte-americano vem transcorrendo dentro da normalidade e o plantio da soja encontra-se finalizado. Segundo o SDA, em seu último relatório de 30 dos 6, a área semeada atingiu 35,74 milhões de hectares, redução de 2,91% ante o relatório de março e 1,28% superior à safra anterior. Além do aumento de área, outros fatores também têm influenciado o mercado internacional, sendo o cenário de alta dos juros nas principais economias do mundo, permanência da guerra entre Rússia e Ucrânia, que tem gerado dificuldades nas exportações de grãos, e as incertezas da demanda chinesa em função das restrições provocadas pela Covid. A colheita da safra 21-22 no Brasil está finalizada. A última divulgação da Conab apontou a safra nacional em 124,27 milhões de toneladas, redução de 10,1% em relação à produção da safra 2021, com produtividade média nacional de 3.032 kg por hectare e área cultivada de 40,99 milhões de hectares. Para a próxima safra, a estimativa atual é que sejam cultivados 42 milhões de hectares, aumento de 2,41% em relação à safra passada, conforme o SDA. Seguindo as cotações externas, que apresentam movimento de baixa no início de julho, os preços da oleaginosa no Brasil também apresentam queda nos últimos dias. O indicador Exalc BMF Bovespa, 6 do 7, foi cotado a R$ 188,11 por saca, redução de 3,5% em relação à cotação de 30 do 6. Para o produtor ter maior previsibilidade em seu fluxo de caixa, garantir sua margem de lucro e minimizar a exposição às oscilações de preço, o BB disponibiliza as opções Agro BB e o termo de moedas. As opções Agro de soja podem ser simuladas e contratadas de forma simples e rápida diretamente no aplicativo do BB. Consulte seu gerente de relacionamento para maiores informações e conte sempre com a assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Pra tudo que o agro imaginar.